Jimmy, por favor, diga alguma coisa James O que? Quem é você? Minha mãe sempre diz que eu não posso falar com estranhos Eu já te disse antes, Jimmy, seja bom com seu novo padrasto Beleza, vovôzinho, eu te respeito, apesar de você ser gordo e gareque mais velho que meu avô Já chega? Eu estou farta, seu pirralho Seu moleque malcriado, estou quase te dando uma surra Está quase, olha só, ele tem atitude Eu não consigo acreditar nisso, seu pequeno mostrinho Nós cuidaremos de você quando voltarmos da nossa lua de mel No ano que vem Aqui está, garoto, Bull Wolf Academy Divirta-se, Jimmy, lembrarei de você no cruzeiro Tanto faz Mãe, por que você se casou com esse idiota? O que está acontecendo com você? Ah, eu não acredito nisso Você deve ser o Hopkins De onde você saiu? Estávamos lhe esperando Bem-vindo à Academia Bull Worlds Ah, tenho certeza que você será muito feliz aqui, realmente muito feliz De qualquer forma, não tenho tempo para ficar cuidando de garotos como você Tenho um homem para fazer feliz O diretor lhe aguardará, Hopkins Em seu escritório Beleza Escritório é por ali, moleque No prédio principal Não deixe o diretor esperando por você Ele é um homem brilhante Brilhante E começou, mano Estamos aqui jogando o jogo Bullie, Bullie, Bin Nada, mano Eu sou o cheatado aqui do canal, mano E bora jogar aqui o Bullie, não Android Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Caramba Nunca mais fala do meu pai Tá bom, já morreu Direto do jogo Entremos no colégio Bull Worlds Olha o gordon lá Vai na secretaria aqui, mano, bora Ah, então Você deve ser o Hopkins Ah, aham Aham? Ah, o que é isso? Eu quis dizer sim, senhor Muito bem Deixe-me ver Ah, você foi expulso várias vezes, não foi? Pichação, mal comportamento e até agressão aos professores Meu Deus, Hopkins, eu estou com medo de você Ah, cara, fala sério Falo sério Você é o garoto mais problemático que eu já vi em toda a minha vida Hopkins, você sem dúvida é o pior garoto que eu já encontrei Então diga-me, por que eu deveria me importar com você? Eu não sei Porque esse é o meu dever E é isso que eu faço Você causa os problemas e eu corrijo garotos maus criados como você Vamos torná-lo um jovem aceitável pela sociedade e nossa academia Eu tenho bons pressentimentos a você, garoto Sei que seremos grandes amigos Mantenha-se na linha, Hopkins Ou eu mesmo farei isso Senhora Danvers, é você que está aí? Sim, diretor Eu trouxe o seu chá Você é muito eficiente, senhora Danvers Não mais do que o senhor merece Leve o Hopkins, apresente o academia e faça com que ele se vista adequadamente Certamente, diretor Vamos, pirralho Eu não tenho o dia todo Ei, garoto Lembre-se Mantenha seu nariz limpo Ou nós o limparemos por você E então, aqui estou eu Possivelmente na pior escola do país Onde os alunos são bandidos Futuros serial killers E o resto, um bando de idiotas Uma verdadeira gentalha E se aquele velho HHA acha que vai me impor regras É o que vamos ver, meu amigo Eu sou duas pessoas do que elas merecem Te comi na mesa, viu? Uma treta Eu vou comer teu pulo Eu vou comer esse isso, vagabunda Olha o pau quebrando Eita porra Briga na baixa, rapaz Eita porra Pega 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 Pega, porra Pega Cascaram de óculos Ai, que delícia Você está morto, garoto Morto Ei, vocês Parem com isso Esse tipo de comportamento É inadmissível nessa escola E você, novato Onde está o seu uniforme? Fá logo, vesti-lo Ah, qual é? Vai tomar no cu Porra Esses gordones Parecia uma vez Nunca mais Parecia um instrutor Mas não tem um bar na porta É só uma máquina de açúcar Onde está o seu uniforme? Vou colocar uniforme e encerrar o vídeo Bom, jovens Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí do jogo Bully no Android, mano Se gostou, não esquece de deixar o like E comentar e compartilhar Valeu, falou Até mais Que eu tô vindo demais Que eu sou louco demais Que eu vou ficar pra trás Tô bebendo demais Tô fumando demais Tô vergonha pros pais Que eu viajo demais Vai na bala jamais